Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente e o nosso tema agora é o que essa pessoa sente quando está com você. Vamos descobrir pessoal, o que essa pessoa sente quando está com você? O que será que essa pessoa sente? Lembrando a vocês, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, consultas particulares, o whatsapp é o 2199-703-7548, fazemos e desfazemos qual que é magia, qual que é feitiço, tá pessoal? Eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem o sininho e venham fazer parte da nossa família Enigma do Oriente, tá pessoal? Vamos descobrir juntinhos aqui o que essa pessoa sente quando está junto com você? Será que ela é sincera? Será que tem sentimentos? Será que não tem? Vamos descobrir? Será que ela fala a verdade pra você? Mentaliza aí, agora é hora da gente descobrir realmente o que essa pessoa sente por você. Lembrando pessoal, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular, o whatsapp é o 2199-703-7548, deixa no comentário a cidade que você está falando, o estado, o país, eu estou fazendo uma pergunta pra todo mundo aí nos vídeos, se vocês querem que comece a live no YouTube, se vocês vão participar, se quiser deixa no comentário aí, fala eu, fulana de tal, moro em tal lugar, gostaria que tivesse live aqui no canal do YouTube, só pedir que nós fazemos, vamos, tá bom? Bom, vamos na opção, o que essa pessoa sente quando está com você? Vou afastar a opção 3, a pedrinha preta, vou afastar a opção 2, a pedrinha marrom, vamos na opção 1, a pedrinha verde. O que essa pessoa sente quando está com você? Será que essa pessoa é sincera com você? Vamos descobrir. Vamos descobrir se essa pessoa é sincera. Bom, vamos lá, pessoal. Pra você que escolheu aqui a opção número 1, o que essa pessoa sente quando está com você? Gente, essa pessoa sente um desejo fora do normal. Essa pessoa, ela sente uma vontade imensa de ficar com você o resto da vida, por quê? Ela sente que ela pode crescer ao seu lado. Ela sabe que ela está no caminho certo, ela sente amor, sente desejo, ela gosta de conversar com você, ela quer ter sucesso com você. Os sentimentos dela são maravilhosos, gente, são maravilhosos. Três cartas de pausa, entendeu? Muito forte isso. Essa pessoa é uma pessoa que quando ela está com você, ela gosta de tudo que você oferece pra ela, entendeu? Essa pessoa pensa em estar com você mais vezes. Ela gosta de você, tem sentimentos, tem uma atração muito forte, ela entende que você é um presente de Deus. Tem muito desejo aqui. Só que essa pessoa gostaria de mudar alguma situação. Eu vejo que aqui, ou ela vai te propor alguma coisa mais certa, ou morar junto, ou casar. Eu vejo essa pessoa já fazendo planos, tá? Pra ter uma estabilidade maior com você. Essa pessoa, ela quer vivenciar esse amor com uma aliança no seu dedo. Ela quer uma paixão, ela quer um desejo realizado na vida dela. Ela quer morar com você, quer assumir um elo, quer ter uma aliança com você, seja qual for o nome que você vai dar pra essa aliança. Casamento, noivado, morar junto, seja o que for. Essa pessoa realmente ela quer você. Essa pessoa acordou pra vida. E a intenção dela, o sentimento dela, é um sentimento de ofertar amor sempre, tá? Essa pessoa, quando está com você, ela tem muitos sentimentos. Ela quer te dar notícias importantes, ela quer te botar pra cima, ela quer te seduzir. Essa pessoa tá muito apaixonada por você, tá? Pode ter certeza que essa pessoa não mente pra você quando ela fala. É uma pessoa que quer ter novas ideias com você. Ela quer descobrir o mundo com você e quer equilibrar as coisas da maneira mais certa possível. Essa pessoa tem muito medo que você saia da vida dela. É uma pessoa que planeja, planeja muitas coisas boas com você. Muito bonita aqui, gente. Pra quem escolheu a sua opção número um aqui. Os sentimentos dela quando estão com você são sentimentos maravilhosos. Mas se mesmo assim não combinou com a sua realidade, faça uma consulta em particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia e qualquer feitiço. Opção 2, a pedrinha marrom. O que essa pessoa sente quando está com você? Vamos descobrir aqui. Olha, gente, pra quem escolheu a tua opção número dois, presta bem atenção. Essa pessoa, quando está com você, essa pessoa, ela sente vontade de tomar uma decisão. Ela sente vontade de completar. Ela sente vontade de equilibrar acertar as coisas. Provavelmente aqui pode ser um triângulo amoroso, porque essa pessoa aqui pensa demais em acertar as coisas. É como se ela quisesse só você na vida dela, entendeu? Por isso que ela tenta buscar esse equilíbrio. Quando está com você, essa pessoa pensa em disputar você, seja com quem for. Provavelmente você pode ter alguém, ou você não quer nada sério com essa pessoa, com algumas pessoas. Quando essa pessoa está com você naquele mundo, naqueles momentos, ela pensa só em você e sabe que quer só você e vai disputar você, seja com quem for. Essa pessoa tem muita coragem, vejo ela muito determinada pra tomar uma posição referente a você. Porque essa pessoa te ama, essa pessoa, ela pretende vivenciar uma vida com você. Existe muito amor. Aqui eu vejo que vocês são algum tipo de reencontro, tá? Eu vejo essa pessoa querendo ter felicidade e um compromisso sério com você. Se depender dessa pessoa, pra maioria das pessoas escolher a opção dois, essa pessoa quer assumir um relacionamento sério com você. Porque essa pessoa está com muito amor, o coração dessa pessoa está maravilhoso, essa pessoa está com alto controle emocional, ela está com capacidade de resolver qualquer tipo de problemas e trazer mudanças necessárias para que essa relação de vocês possam sim prosperar bastante. Aqui eu vejo ela achando que o momento está bem favorável, tá? Pra vocês assumirem algum tipo de compromisso onde vocês vão ter felicidade e êxito, tá? Essa pessoa está muito determinada em trazer uma estabilidade pra essa relação de vocês. Se vocês estão se conhecendo, essa pessoa quer te dar uma estabilidade. Se vocês já se conhecem, essa pessoa tem um sentimento forte por você e deseja cada vez mais deixar essa relação mais sólida, tá bom? Mas lembrando pra você, meu amigo ou minha amiga, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. opção 3, a pedrinha preta. O que essa pessoa sente quando está com você? Vamos mentalizar essa pessoa que você tem sentimentos, tá bom? Lembrando a vocês, você que quer que tenha live no nosso canal aqui do YouTube, é só você deixar no comentário o país, a cidade, o estado que você está falando e dizer no comentário lá. Eu, fulana de tal, gostaria que... quero que tenha live no seu canal. Aí sim, irei fazer as lives, tá bom? Bom, pra quem escolheu a opção número 3, o que essa pessoa sente quando está com você? Olha, aqui pra muitos é um recomeço. E quando essa pessoa está próxima a você, essa pessoa entende que está no caminho certo. Que ela pode trabalhar para que esse relacionamento aconteça. Essa pessoa sente desejo de estar com você, sente vontade de prosperar nessa relação. Essa pessoa se encontra apaixonada por você. Eu vejo que no momento ela está distante de você, mas essa pessoa tem amor por você e quando ela está com você, ela sente vontade de equilibrar a situação com você. Ela sente vontade de ter uma segunda chance, pra muitos aí que não estão tendo relacionamento, mas pra quem já está tendo relacionamento, ela quer continuar te agradando e trazendo mudanças para que vocês possam, além de ter um romance, serem bons amigos também, tá? Provavelmente aqui é um triângulo amoroso, onde essa pessoa, quando está com você, ela sente amor. É como se você fosse mais importante do que a pessoa que ela tem, ou que você tem. Essa pessoa quer celebrar com você mais vezes, tá? Ela quer comemorar bastante com você. E aqui eu falo, essa pessoa quer uma aliança com você. Quer um casamento, quer um noivado, ela quer um compromisso com você. Aqui existe muito desejo. Essa pessoa vai tomar algum tipo de iniciativa, tá? Eu vejo essa pessoa com mais coragem e equilibrando a situação com mais justiça. Essa pessoa está pensando seriamente em tomar uma decisão em relação a você, tá? Pra você que não acredita que essa pessoa possa se separar, eu vejo que ela está pensando bastante nessa hipótese aí. Pode ser pra você ou ela se separar. Talvez muito desejo, muita vontade de ter vitórias ao seu lado, tá bom, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548.